Olá meus amores, hoje eu trago para vocês um arroz que é capaz de melhorar a qualidade de saúde pois ele contém jurubeba que purifica o sangue, cenoura para pele e chuchu para pressão arterial Olá, meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro, nascida em Sobrelândia de 5º Distrito de Trajane de Moraes um beijo aí para Trajane de Moraes e Sobrelândia meus amores, hoje eu trago para vocês uma receita maravilhosa vou estar preparando aqui um arroz, um arroz da vitalidade um arroz, tipo assim, aquele arroz do papai, para te deixar forte, bem vitaminado e com muita saúde aqui para adiantar, eu já coloquei na panela três dentes de alho ralado, não é socado um pedaço de cebola roxa, para deixar aqui para dar uma dourada aqui eu tenho uma xícara e meia de arroz aqui eu tenho uma xícara e meia de jurubeba a jurubeba é bom para o sangue, para o fígado, purifica o nosso corpo todo aqui eu tenho a nossa famosa hora pronobis, que tem mais proteína do que a carne cenoura, meia cenoura, olha como que rende e aqui um chuchu, o chuchu você sempre corta assim um pouquinho maior porque ele cozinha muito rápido o chuchu, e vai ficar aquele arroz perfeito isso tudo aqui ó, vai ser colocado no arroz esse arroz, só para comer com ovinho frito e mais nada ou com uma carminha, assim com caldinho, também fica muito bom aqui não precisa ficar refogando muito só deixar refogar um pouco, já vou estar colocando aqui ó a jurubeba, que está tudo lavadinha para quem não conhece a jurubeba, isso aqui dá muito em terreno no baldio, no mato, é muito difícil de encontrar para comprar mas tem lugar que vende eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal que estão deixando a sua mensagem de carinho e deixando o seu gostei muito obrigada pela atenção esse arroz é um arroz muito vitaminado e fica uma delícia quem puder estar fazendo para as pessoas idosas poder estar comendo esse arroz vai fazer muito bem para eles porque esse arroz ele vai estar ajudando na qualidade da saúde de vocês para o arroz ficar assim, eu gosto do arroz assim, que não fique muito assim soltinho, não fica duro eu coloco duas xícaras de água para vocês que gostem de arroz bem soltinho para cada xícara de arroz uma xícara e meia de água e agora eu só vou colocar água coloquei um temperinho aqui, tá? é o temperinho de arroz e não coloco sal agora depois de pronto vocês vão ver que arroz lindo que fica e gente, faça na casa de vocês depois volte aqui nos comentários e me fala esse arroz fica uma delícia dá vontade de comer o arroz puro toda hora e quase não vai ter arroz é mais legumes então o arroz, como não tem muita vitamina então é muito interessante você estar sempre colocando uns legumes dentro, tá bom? para o seu arroz ficar mais vitaminado agora quando estiver assim, quase secando tá vendo que ainda tem água aqui eu vou estar colocando o hora por nobre com um pouco de salsinha e cebolinha gente, pense no arroz gostoso pense aí e vamos colocar mais vitamina em nossas comidas, tá? cuidar aí, ó de fazer comidinha assim, ó para os nossos idosos vocês que tem idosos de casa vocês tem o papai de vocês a mãe de vocês ainda porque eu não tenho eu cuidei enquanto eu cuidei eu cuidei muito do meu pai da minha mãe então é por isso que hoje em dia sempre eu estou falando nos vídeos cuida do seu pai da tua mãe enquanto pode para depois não se arrepender, tá? eu comecei a trabalhar com oito anos de idade ajudei muito meu pai e minha mãe não me arrependo pelo que eu fiz por eles prontinho, meus amores o arroz da vitalidade olha, tudo bem molinho porque tem gente que me pergunta se tem que cozinhar o chuchu antes não, gente é para colocar junto porque o chuchu cozinha muito rápido aqui, ó prontinho espero muito que vocês gostem gostando compartilhe com mais gente para as pessoas saberem até o próximo vídeo beijo no coração de todos vocês quis quis bye bye tchau 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 Obrigado.